Gente, eu vou fazer aqui, eu mandei a minha filha na frente, eu quase espiguei de mim. Eu vou fazer aqui umas pomoinhas, que eu tô com vontade de comer, todos os anos eu faço. Eu não pranto mais, porque eu não tenho mais vontade de trabalhar. Aí eu faço é comprar pomoinha, porque eu faço aquelas pomoinhas que eu acho delícia. Porque quando eu era nova, quando eu era nova, eu montava a mim, eu mesmo plantava na roçada, ia quebrar, sacada de mim pra fazer. Com a mãe, pra nós comer, meu velho dá um maior valor com a mãe. Com muito leite de gado, com muita coisa, mesmo, nata. Aí eu não perdi o rimo, não, é direto. Todos os anos eu faço, duas, três vezes, todos os anos eu faço. Aí mandaram comprar esse menino na filha, mas tava muito verde, porque quanto mais? Dormir, ó, que eu faço é relar, ó. Que meu ralo, ó, isso aqui foi eu que fiz, ó. Furei isso aqui todo dia com prega, que é zinco, ó. Do jeito que o ralo que o povo vende, ó. Furei todo dia com prega, acabaram de ter esses pau aqui, até nesse dia eu passei mal. Com o pai sempre terminou de botar aqui, esse pauzinho aqui, que eu não aguentei mais botar. Passei mal, minha gente. Quase que eu morro. Mas fiz aqui, meu ralinho aqui, é pro resto da vida. Todos os anos eu faço. Tô fazendo agora e daqui pro fim de junho eu ainda vou fazer umas duas vezes ainda. Se Deus quiser, nossa senhora pode permitir, porque eu gosto é de comer, eu gosto é de comer. E aí tá show de bola, né? Até eu começar, tô relando, né? Quando for fazer, eu mostro pra vocês como é que a gente faz, viu? Show de bola, fui! Não dá pra dizer o relando? Tá alto, fia. Tá alto, agora não gosta. Tá, tá dando pra ver. Eu gosto de fazer o que comer. A pornoinha. A gente tem gente que corta o meio e passa no esticador, mas eu não gosto. Perde o gosto. Eu faço mais no saco do macarrão mesmo. Eu tiro o macarrão, vaso no saco dele, vaso na rádio, trabalho, boto duas paia dentro. Isso faz que é mais ligeiro pra mim, não tem mais muita força nas mãos pra tá amarrando, não. Fiz muita panonha. Nós morávamos na fazenda, muito minacroa. Deu jeito de plantar a mãe. Deu jeito de plantar a mãe pra levar pra fortaleza. Deu jeito de plantar a mãe. Se não tiver cuidado, preciso pegar o dedo. É um corte melhor. Ah, isso é amolado, viu? Eu gosto de copar minhas coisinhas, eu gosto de pedir minhas coisinhas. Aqui é uma coisinha que ali eu peguei, cortei um pedaço, fiz um ralo, fiz um ralo. Eu tô achando que essa bichinha tá muito coisada. Tá muito coisada pra ralar. Muito baixo, bora com aquelas cadeirinhas brancas. É bom demais. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de fazer o que comer, toda hora eu faço. Eu tenho preguiça de comer, nem para fazer, né? Não. Não vai nada nessa? Vem pra cá, vem! Não pode nada aqui. Não posso achar graça não. Por quê? Não bota nada na hora. Não, bota não. Bota queijo? Só queijo e açúcar. Não, bota queijo e açúcar. Não vai nada. Não. Fala que tá subindo. Fala queijo e açúcar igual. É aquela outra forma de aluninho aqui no alcalde, pra ver? Sim. Isso assim? Isso aqui! Agora fica a surpresa. Olha o negócio aqui. Ela corre ela e pega minha mão no alcalde. Ela correu. Ela correu a doar, viu? Que forma gostosa, né? Pra ver o alcalde. Você vai poder achar o quadrinho? Cadê o compário? 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 O que é isso? 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 O que tem em Zachy? O que é isso? O que é isso? O que? É bom com o que? Com nada É bom com o que Caio? Com nada Com o que? Mãe bota uma natinha Mãe bota uma natinha? Como é que ela bota nada? Tanta coisa quando termina aí o mastigado como diz mola Tem tanto mastigado teu nesse vídeo aqui Vai dar quantos minutos? Uma hora Uma hora? É mas eu vou editar Editado, editado vai ficar aí ó Hã? Agora eu vou plantar a boca Eu não estou entendendo isso aí Cadê a pomônia? Cadê a pomônia? Cadê? Lá é a pomônia, isso é angu Por que isso? Isso é angu, isso aí É, sabe demais Você nunca fez a pomônia não? Hum? Tu nunca fez a pomônia não O que? Tu nunca fez a pomônia na rede não? Não, primeiro é bem A pomônia é muito diferente Ainda vai passar a nicope Porque esse aqui é cheio de nicope Da onde que foi lavado? É esse aí Tá Tá Vai embora, vai Aí está cheio de bactéria animal Bactéria de que? Animal Animal? É Bactéria animal Ai ai, Jesus Sem dúvida que eu compro dois Enquanto, o que foi? É O que foi? A uma vez Eu disse, não sei se não Desse Isso Estou Tchau, tchau. 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 Tchau.